Música Nós já estamos com tudo pronto para pegar a estrada. São 5h45 da manhã. A próxima cidade está a 30 quilômetros, que é Santa Luzia do Pará. Música Ontem nós dormimos aqui nesse espaço, a torce de gasolina está ali. Aqui acho que antes funcionava ou vai funcionar, um lava já, o pessoal deixou a gente montar a barraca aqui. Música 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 Esse horário as aves estão num pico de atividade e o mais legal que está sendo é que a gente está ouvindo e vendo muito bicho que nós nunca tínhamos visto ou escutado, principalmente escutado, porque está sendo difícil de ver. As árvores são altas, mas ouvindo muitos sons, muitos sons que nós nunca tínhamos escutado. É muito especial isso. Tem muito bicho aqui, nesse ponto onde estamos. E Robson acabou de parar ali porque tinha outros bichos ali bem legais também. Música Música 78 Colgado no pasto ainda, laço o gado, derrubo pasto na mão no ralo e derrubo o chacolá ainda. Olha só. E eu me cavogar e faço piseiro ainda e bebo o goró ainda. O piseiro é o que? O piseiro é dança, é o forró, né? Forró. Aí o senhor é o rei do piseiro. Não, só no... Fazer o cateado dessa não vale, né? Aham. E assim, eu saí daqui lá para onde eu vou lá, é quase um quilômetro, quase um quilômetro. Quarenta quilômetros. Às vezes eu tiro, às vezes em duas horas, em uma hora e meia, hoje eu tiro em duas horas ou oito, porque eu vou pesado, né? Aham. Duas caixas de filhos de toito e tal, para dar sustância no cabo, né? Dar sustância, aham. É isso, senhor? É, é isso mesmo. É muito prazer aí conhecer o senhor, viu? Muito obrigado por contar um pouquinho. Antônio, vamos dar uma hora para a política de bagaceira. Bagaceira. A política de bagaceira. Pode... Ele pode botar no Estado, está aí o que é o bagaceiro, que é o bagaceiro doido mesmo. Bagaceira. Mas nem de brigar, não. Deus não desce, nem de brigar, não. Deus não desce ainda. E aí a monarcona vai circular. Eu não sei o tempo, mas nunca tem uma brigada, graças a Deus. Sim. Graças a Deus, até o dia de hoje. Na paz e no sossego. Graças a Deus. Mas é isso aí. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, feliz viagem. Obrigado também, tudo de bom para o senhor. E a gente chega lá. De Minas, né? De Minas. Um dia a gente vai estar forte igual o senhor. É. Nesse pedal aí. Igual o foguete. Passou a milhão, deixou a gente para trás, na monarcona aí, ó. Não, tem macha, macha é o mocotó aí, firme. Vamos embora andar. Porque o sol está esquentando. Está esquentando. Até mais, viu? Me alivia vocês. Obrigado vocês. Obrigada. Obrigada. Pois é. Onde eu ver a questão aqui, aqui, tá? Lá vai ser o bagaceiro a mil por hora. O bicho é coxa grossa mesmo. Acelerando a barra circular dele, a monarcona. É. Então, vamos lá. Acabei de saber que aqui no Pará, Chupa Chupa chama Chope. Ah, eu vi numa casa escrito vende-se Chupa e eu tipo assim, me passou pela ideia que pudesse ser. Esse é de coco. Hum, e do que mais você trouxe? Chocolato. Sério? Não tinha do que. Não tinha os regional. Que triste. Nós fomos ali pedir água, ali atrás, e aí a dona Ana e o seu Benedito nos presentearam com feijão, feijão bidé, que eles plantam e eles estavam lá catando. Doce para um punhal de feijão. Oh, beleza. É gostoso com chá. Fazer um baiãozinho. Bota mais. Presentão, né, do bom. Ficamos ali um bom tempo proseando com eles. Inclusive falaram de algumas cidades que tem feiras com vários frutos, assim, nós já adoramos, né? Nós não gostamos nem um pouquinho disso. Falaram de abai e tetuba. Abai e tetuba, que tem uma ferona que tem vários tipos de caldos. Caldos de tudo quanto é coisa, né? Mingau. Mingau, é. Mingau de Buriti. Mingau de... Deixa eu lembrar qual foi o outro que ele falou. Mas é isso. Vamos seguir agora mais um pouco. Pedalamos até aqui 54 quilômetros e pretendemos pedalar mais 25 até a cidade de Capanema. Onde o Cleiton, que é um companheiro aí que nos acompanha pelo Youtube e pelo Instagram, nos ofereceu apoio, nós fizemos contato com ele e ele vai nos receber lá. E aí Muito bem recebidos aqui na casa do Cleiton e família. O almoço hoje vai ser o quê? Açaí. Ai, que delícia. Eita, gente. Que legal. Aí você tá provando ele ainda puro, né? Ainda puro. Sem açúcar. Hoje é nossa primeira experiência adoçando o açaí, porque até então nós tomamos ele puro com farinha. E hoje nós vamos tomar com açúcar e farinha. Muito bom. Nó, que bicho doido. Bonito demais. Esse aqui é o quintal da casa do Cleiton. Nosso anfitrião aqui. E esse aqui é um pé de cupuaçu. Foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de ver de perto um pé de cupuaçu. Ele tá começando a florir agora. Aqui são as florzinhas dele, ó. Lindão o pé, bem grandão. Esse aqui é pupunha. Delícia de quintal. Ganhei esse presentão aqui. Esse alforge da doite. Esse alforge da doite e esse bagageiro. Estamos aqui em fase de teste. Porque eu estava realmente considerando de fazer essa substituição. De começar a usar alforge na minha bicicleta. Porque eu tenho usado muita coisa amarrada na minha bolsa traseira. E não tá muito legal. E aí o Cleiton, ele já fez algumas cicloviagens. E ele tinha comprado essa. Depois ele conseguiu adquirir uma outra. E tinha essa aqui, novinha. Tem esse lado e tem o outro. Que é aqui, ó. E aí ele me deu de presente. Tá novinha. E aí estamos aqui fazendo alguns testes. Pra ver se vai funcionar bem. Se funcionar, eu vou começar a utilizar então. Usar o forte traseiro. E vou continuar usando a minha bolsa de guidom. Então, minhas bolsas já estão aqui montadas. Deu certo aqui o bagageiro. Após algumas tentativas, né. De melhor configuração da bagagem. Eu vou testar. Mas eu setorizei. Basicamente, esse lado aqui agora é só cozinha e dispensa. Que antes era uma bolsa que ia aqui atrás amarrada. Em cima dessa. Essa eu vou continuar usando. Porém, eu não vou mais precisar, né. Daquele do suporte dela. Porque ela tá aqui em cima do bagageiro. Eu tirei algumas coisas que vinham nela. E passei pra cá. Que são coisas que a gente usa todo dia. E aqui eu deixei coisas que usam muito eventualmente. Inclusive, coisas que a gente não usa há meses. Que coberta. Roupa de frio, por exemplo. Então, vou deixar aqui. E aqui são coisas que são mais... É... Que nós usamos todos os dias. E... Pra deixar a vida um pouco aí mais prática na estrada, né. Porque aqui é bem mais fácil. É só abrir a bolsa. E pegar. Não tem necessidade de desamarrar nada. Igual antes. Que eu precisava tirar tudo que tinha aqui em cima. E desamarrar essa bolsa. E ainda, às vezes, tirar ela daqui. Pra eu conseguir colocar as coisas novamente. Então, eu acredito que vai ficar um pouco mais prática a vida na estrada. E aqui. Algumas coisas que antes iam na bicicleta do Robson. Como frigideira. Colheres. Pratos. O óleo. O tempero. É, basicamente. Tá vindo tudo aqui. E os mantimentos também. Mas os mantimentos antes já iam comigo. Então, não aumentou muito o peso. Porque essas coisas são bem leves. É uma frigideira. Uma colher. São coisas bem tranquilas. E a dispensa. Que antes ia aqui, né. O arroz, feijão, cuscuz. Vem tudo aqui agora. E ela é legal. Tem uns bolsinhos aqui. E tem outro bolsinho aqui por fora. Aqui, ó. Aqui. E um outro aqui. Desse lado. Aí, aqui. Por fora eu coloquei a rapadura. Que aí fica bem mais prática agora. Pra gente pegar no meio do caminho. Pra você conseguir pegar aqui a rapadura. E no bolsinho de aqui. Eu coloquei os condimentos. Que a gente usa bastante também. Canela, cravo. Alguns temperos. E a bucha de lavar vasilha. Mas isso eu posso depois gravar um vídeo. A gente pode gravar um vídeo, né. Fazendo. Mostrando tudo que a gente leva. Em cada parte da bicicleta. Aí vai ser bom que o Robson tá devendo isso aí, né Robson. Falar o que você leva nas suas bicicletas. Inclusive nas bolsas novas dele. Do Top Tube. E a bolsa de quadro. Que ele ainda não gravou. Não contou o que ele tá levando. Mas agora também com essa mudança de coisas que iam na sua bicicleta. E agora vai na minha. Agora a gente vai ter um conteúdo mais completo. Com tudo que vai na minha e na sua. Ou seja, Robson passou um pouco de peso dele pra mim. O que vocês acharam dessa ideia? Eu achei lindo. Essa é muito afogada. Mas aí eu vou catar manga no caminho. E eu vou colocar sabe aonde? Nos alforges novos. Nos alforges novos, né. Só a cara nem queima. Eu achei lindona a bicicleta agora. A frente continua do mesmo jeito. Aqui vai minha bolsa de roupa. Aqui uma bolsa de vários trecos. E aqui eu coloco a barraca. E dois colchonetes. Basicamente é isso. Estamos quase prontos pra pegar a estrada amanhã novamente. Eu tô empolgada. Igual criança que ganhou um brinquedo novo. Experiência gastronômica paraense. Aqui na casa do Cleiton, hoje nós vamos comer um arroz com peixe. E farinha. E farinha. E farinha. A área de preservação ambiental. Olha. As raízes gigantescas de manguezal. Aí vai ter as laterais aqui, né. Em cima aqui. Ainda vou retirar aqui. Ou para tirar o excesso. Aí ele ficou mole. Aí eu ponho uma lajota em cima. Para ele ficar bem reto. Para ele ficar bem reto. E aí E aí E aí